Ah, tu não sabe o que ele quer, mano. Caraca. Ratão foi de recrutinha? Foi de recrutinha agora. Foi de recrutinha, vocês não querem ganhar? Então vamos lá, Ratão. Então vamos lá de recruta então, que eu quero ver você fazendo burrito agora. Se estiver perdendo, eu vou liderar o time. Vai, daí você vai sozinho. O bagulho de liderar é sozinho daí, Ratão. Embaixo? Embaixo. Embaixo. Eu vou posicionar meu carrinho aqui no melhor lugar do Brasil pra posicionar carrinho, mano. Ninguém vai me ver aqui, ó. Ninguém vai me ver aqui, ó. Ninguém vai ver meu Kinect aqui não, moleque. Eu vou ficar marcando ainda pra vocês verem como o bagulho funciona. Não vou me achar. Ó, ó, o que eu disse? O que eu disse? Ah, sai daí, mano. Melhor carrinho do Brasil, moleque. Melhor carrinho do Brasil. O melhor carrinho do Brasil. Versão brasileira. Ah, filho da puta não pegou, filho da puta. O meu, o meu? Deixa eu ver se pegou? Não, o melhor carrinho do Brasil não pegou, mano. Tá lá, ó, ó. Ah, tá tirando. Um carrinho aqui onde o ratão escondeu. Joga aí, joga aí, joga aí. Cuidado aí, pô. E aí, dá pra entrar? Já. Pera aí, que tá complicado aqui. Tá cheio de gente. Ai, caralho. Eu apertei o botão errado, esqueci que o G no recruteiro. Dá pra pegar alguém, pelo menos? Não, pode entrar. Pô, eu apertei minha granada, mano. Do lado direito aí tem. Na, na... Dentro do security area. Tá. Pronto pra ação. Tem ninguém marotando aí, não? É refém? Não, é... Eu tava ouvindo o passo na direita, mas acho que é embaixo. Ó, ratão, na porta da direita tem uma armadilha. Cuidado. Ó. Olhar aqui. Vai explodir, vai explodir. Puta, a porta tá aberta aí, mano. Entrando, do lado esquerdo tem um escudo. Ele tá atrás do escudo. Tá atrás do escudo, né? Ele tá retirando. Do lado esquerdo. Eu não consigo ver. Não dá pra ver nada com essa mira, mano. Assim, é horrível. Nossa, que horror. Vou jogar um... Vou tacar uma granada lá. Pera aí. Ai, do seu lado esquerdo. Do seu lado esquerdo, senhor. Na parede, bem no cantinho. Ah, tem jegue. Que porceta. Eu vou destruir o carrinho de alguém lá. Tem que querer, gente. Eu juro. Eu vou ver se aqui em cima tem... Eu vou olhar meu carrinho. Calma, rato. Vai pro lado, vai pro lado, rato. Vai pro lado que eu te levanto. Vai, vai, vai. Fica aí, fica aí, fica aí. Vem me pegar. Pega ele, pega ele, pega ele. Matei. Boa, ratão. Peguei um, peguei um, peguei um. Opa, dois headshots seguidos aqui, amigos. Do lado esquerdo, filho. Do lado esquerdo também. Do lado esquerdo. Tá aí, ó. Ah, não, eles mataram. Não, tem ninguém dentro. Na porta, na porta, na porta. Boa, moleque. Eu sei do recrutinho, cuzão. Nossa, mano. Eu dei três headshots incrível, mano. Olha isso, olha isso. Na moral. Caralho. Olha, três headshots na partida. É assim, é assim. Ah, na moral, tem uma coisa que se chama isso aí, hein. O quê? O rato manja. O rato manja. Ele viu? Ele já se identificou, mano. Porra, nego. Esse é bom mesmo, viu, rato? Só queria dizer em off aqui, ó. Ó, rato, show. Qual que é esse? É o borracho do 3.5.2? É esse mesmo. É o 3.5.3. O ratão passou 3.5.3, Odris. Nossa, o bagulho é show, mano. Ah, por isso que não funciona mais aqui então, mano. Você é louco. O bagulho é Nossa Senhora. O jogo atualizou, né? Fodeu. Nossa Senhora. Gente, enche o corredor aqui. Ó, reinforce aqui, ó. Reforce aqui, ó, mano. É, aqui tem que fazer dois. Não, enche aqui dentro, mano. Os caras vão entrar, a gente fica lá de cima, olhando. Dentro? Então vamos, vai, vai. Boa, boa, boa. Ô, Atom, você tá de shot, cara? Estoura o teto aqui, ó. Não, vai estourar o teto? É, pra gente ficar olhando lá de cima, mano. A gente enche de bagulho aqui. Boa, boa, mano. Ó, tem um carrinho aqui dentro, tem um carrinho aqui dentro. Tem um monte aqui dentro. 10 segundos restantes. Vai em cima do armário. Só mais 5 segundos. Ó, entrou um carrinho pela porta principal aí. Vamos aí, vamos aí. Vamos ganhar em time, vamos ganhar em time. Andando bemzão na última. Olha, vou olhar aqui a camerazinha. Vai destruir a câmera lá de fora. Alvo detectado. E eles vão lá pra entrar pela esquerda. Na frente da garagem, na frente da garagem. Tem um patinho, Fred, ó. Caminho protegido. Já tem na minha dieta aqui, mano. Eles vão provavelmente estourar aí, ó. Estoura. Uhum. Aqui. Eu tenho um aqui. Eu tô com dor de vida. Alguém tá de doctor aí? Não. Hum. 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 É verdade, né? Eu ainda respondi. Que idioma. Entra, entra, entra. Sala principal, rato. Não vai. Ele tá na parede dividindo a sua aí. Tem gente na porta principal. Ele vai entrar. Porta principal, ratão. É aí mesmo, rato. Fica aí, fica aí. Fica aí. Espero o cara passar. Se ele entrar, você me avisa que eu vou e pego ele. Peguei um. Deixa eu ver, rato. Deixa eu ver, rato. Nossa, eu achei que era um corpo. Era o ragdoll. Ele tá olhando. Ele tá olhando pro seu rato. Ele tá olhando pro seu rato. Ah, porra. Na hora que eu virei, mano. Tão os três ali na sala principal ali, mano. O Pioca tava de shotgun, mano. Era mole. É. Boa, Lud. Tem mais dois. Tem mais dois. Eles tão vindo aí atrás de você, Lud. Ah, eu derrubei ele. Derrubou. Ele tá no chão. Ele tá no chão. Ele tá no chão lá se rastejando. Ó, a mina tá de costas. A mina tá levantando ele. Ruxa, ruxa, ruxa. Puta, já era. Levantou, levantou. Esquece. Vou reviver o Lud, se não vai dar bosta. Caralho, da onde? Pagou a granada. Sai, 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 sai. Nossa, eu não nem vi. Então os dois na porta principal e o Drizzi. Um tá no andar de cima aí, ó. É, o cara tá aí em cima. Ele tava na escada. Quem tá vivo aí? Eu e o Stolen. Stolen. Dois na porta principal recuados. Não põe a cara. Espero eles entrar. Uhum. É, eu tô com a visão de cima. Ele não entrou em cima não, Stolen. A outra na escada. A outra na escada, deitado na beira da escada aí. Dividindo a parede com você. Hum, ele vai destruir a câmera. Não, ele tá tirando na porta. Que burro, mano. Ó, a Ash botou a cabeça. Ó, ele tá deitado na escada, Stolen. O que me matou. Ó, deixa ele entrar. Ô, Ludger, fica olhando aí. Eu tô... Tão termitando aqui. O termite saiu. Ele deve tá por aí, ó. Ó, o Stolen, Stolen, ele vai entrar. No corredor, no corredor, gente. Atrás de você, Lodi. As duas portas do corredor aí, que saem com vocês. É, mas o atalho tem uma porta também, né? Aí, ó, ele tá mirando aí, Stolen. Ah, ele tá no chão. Ele tá na portinha na frente do Stolen, mirando pro Stolen e vai matar o Stolen. Nossa, ele tá ativendo através da parede, certeza, mano. Certeza, mano. Como é que o cara sabia que você tava aí? Ô, ele tem caminho. Caralho. O maluco sabe nem ditar que encheu o saco, né, mano? Agora eu vou de AR-33. Vamos ver se é. Parabéns, D... Parabéns, Júlio. Parabéns. Parabéns. É capaz de tá errando? Se você é na última posição do seu time, me deram o barra a dois, aí você não sabe. Bandeiro chateado. Vamos lá, gente. Vamos perder, não. Vamos lá, vamos lá, ratão. Vamos lá, ratão. Ó. Trash Talk aqui tá liberado. Em mesmo lugar que a gente. Em mesmo lugar que a gente. Caralho, beleza. Bom trabalho. O container biológico... Ainda que a gente só falou pra poder entrar pela frente. Que merda, velho. Dá pra ir por cima também, né, mano? Se eles vão fortificar... É, eu vou deixar meu carrinho aqui em cima. É, eu vou deixar meu carrinho aqui em cima. É, eu vou deixar meu carrinho aqui em cima. É, eu vou deixar meu carrinho aqui em cima. É, eu vou deixar meu carrinho aqui em cima. Ah, eu também. Vou deixar o carrinho em cima ali. Não tenta nem tacar granada ainda. Tenta destruir os Jäger, velho. Porque se destruir os Jäger, acabou pra eles. Taca granada. Cuidado, vai lá. Vai chover granada, velho. Tenta destruir a inserção. Cinco segundos. Quem subiu aí não, Patrícia? Não. Não subiram. Tive o andar livre. A frente não vai dar pra entrar. Eu vou lá pelo segundo andar, mano, é mesmo. Caralho, meu olho tá coçando pra caralho, mano. Caralho, meu caralho. Carga de demolição pronta. Por cima aqui? É, por aqui mesmo, Ratão. Tá clear. Pode vir, pode vir, pode vir. É, dentro do quarto aqui não tem ninguém. Espera aí que eu vou olhar com o carrinho aqui. Tá, não, tá clear, tá? Aqui também não tem ninguém. Tem ninguém em cima, tem ninguém em cima. Pronto, terceiro andar. Entrei aqui, ó. Eu vou plantar. Alguém ficou olhando a escada. Eu ficam olhando a escada. Eu tô. Ratão, eu fico olhando a escada aí. Fica olhando aí. Vocês destruiram o Zäger já? Um, dois, três, e... Estoura, estoura, estoura. Cara, foi avistada, porra da câmera, caralho. Tem uma câmera aí. Em cima de você. Espera, a câmera aqui? Três, cuidado aí, mano. Eu destruí a câmera no primeiro andar. Mano, será que tá tudo vazio? Tem um cara... Nossa, eu miei um cara lá, mano. Vou na escada agora. Vou na escada, hein? Estirou um escudo aí. Boa grilha. Cuidado ali, Estoura. Tem um cara esperando aí na escada já, ó. Tem um cara esperando na escada aí, ó. Ai, porra, o cara que eu miei me matou. Ele tá bem no cantinho, na esquerda. Onde é que tá? Não dá mais a cara lá, não. Pra Chiff, não dá mais a cara lá. Vai aqui, ó. Vou tocar um carrinho. Pra Chiff, na direita, bem na frente da parede reinforçada ali, ó. Mais na esquerda, mais na esquerda. Aí, aí mesmo, Pati. Ela tá vendo sangue dele aí, ó. Vou estourar a carga, hein. Espera eles entrarem lá, Pati. Aí se a Rússia cair naquele buraco, pega todo mundo nas costas. Aí, Pati, foi o pé dele aí mesmo, aí. Caralho, aonde, mano? Lá no canto, lá no final da sala. Caralho, mano. Boa, boa, boa história. Você tá aí ainda, Pati? Vendo aí? Tô em cima aqui, mano. Não tenho visão de nada, velho. Não tem mais recharge ou, Pati? Não. Gastei um na parede e um aqui. Eu tenho, eu tenho. Onde ir? Se você vier andar de cima, a gente quebra tudo aqui. Ah, o primo cara me pegou, velho. Puta que pariu. Eu falei pra não dar cara, mano. O cara tava mirado lá. Ele tava mirado? Eu pensei que ele tava jogando no buraco. Sobe a mira, sobe a mira. É aqui, né? Não, não. Ele tá bem do lado esquerdo da cama aí, bem embaixo da parte esquerda da cama. Deve estourar ali, mano. Tem que estourar bem em cima dele, Stolen. Vou só assustar ele. Não tem muito o que fazer. Você tem mais um recharge ou Stolen? Tenho, tenho. Coloca em seu tal e ó. Lá da esquerda da cama. Ali? É. Bem do lado esquerdo da cama. Isso aí mesmo. Você vai ficar em cima dele, mano. Aí é bem certinho onde ele tá. Não põe a cara no buraco nem fodendo. Não, mas fica perto lá. Você pode ir atirando na cabeça dele, mano. Tá, vou fazer uma coisa aqui, ó. Ela vaza no teto? Oh, Stolen. Ah, acertei um hit nele, velho. Deu hitmark? Deu hitmark. Alguém deixou o carrinho lá dentro? Ninguém, né? Eu tenho um carrinho, peraí. Eu também tenho. Deixou um lá dentro, mano. Ou destruíram. Ah, não, destruíram mesmo. Tem alguém aí dentro da sala? Não, cai no buraco ali, ô, Lud. No final, no canto esquerdo aí mesmo. No buraco não tem ninguém. Ele tá à direita ali do... Ele tá naquela porta do corredor principal. Vê a da esquerda, ó. O cara tá ali... Ele tá no mesmo lugar aí, ó. Ele tá olhando pra cima agora. Ele tá olhando pra cima, ó. Os dois estão lá dentro, mano. Só que tem três. Um tá fora. Você tem 20 segundos. É, um tá fora, mano. Um deve estar na sala da frente. Será que um deve estar na sala da frente, lá de baixo. Lud, ele tá aí na direita. Você sabe, né? Aí, Lud, aí, Lud. Desce. Não desce. Aí, ele na direita. Vai, vai. Chega. Ah, valeu, Lud. Foi bem. Boa, boa, valeu. Ratão, quer liderar aí, Ratão? Não, pô. Acho que ainda tá... Dá pra fazer. Caralho, tio. Vai, tá tenso. É assim, mano. Tá. É tenso. É tenso, meu. Não, dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar. Quero outra arma, mano. Eu tenho que marotar bem, velho, pra não pegar esses caras. A 416 é boa, né? Ó. A 416C, carbine. Ah, é a do... GSG. Eu tô usando a do Hegel. Do... Do Tachunk, do Kepka. Ah, mano, vou com o MP, velho. Vou com o MD. Sabe que é uma shot isso aí, né, Patif? Não é não. Ih, caralho. Ficou um fodeu. Não, mas é aquela shot gamboa do Kepka. Não é dose não, amigo. É uma carbine. É uma carabina. Ó, dá pra fechar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí dá pra fazer aqui, ó. Vambora. E, ó, tá cadendo parpado nessa porra, hein. Puta, eu ia fechar lá em cima, mano. Acabou. Não, verdade. Não, tem mais um. Alguém não reforçou. Não, eu vou fechar lá em cima. Fecha lá. Aqui a gente deixa uma parede, foda-se. Nossa, é muito ruim de mirar com... Parece que ele é mais dentro. É, não. Tipo, parece que diminui pela metade a sensibilidade do mouse, mano, com ele. Mano, faz o seguinte. Só fazer o teste. Vira no B e atira no B, pra você, beleza? Aqui. Ah, merda, mano. É horrível, é horrível. Espalhar a arame pelo andar aí. Os inimigos localizaram... Viu? Olha só onde é que você acertou o tiro. É muito ruim. É horroroso. Eles pegam o recruto e tiram de retardada, né? Ó, tem o carrenco dentro, hein. Por aí. Esse não tá no melhor lugar do Brasil ali. Ó, alguém pega a câmera da... Eu peguei já. Da entrada. A entrada principal ali. Ó, desceu, desceu, desceu. Ele foi pra aquele corredorzinho ali, atrás do vestiário, eu acho, hein. Termite. Eles tão lá na frente onde quebraram a última vez, velho. Pô, se nem espalharam o arame aqui, né, mano. Bora espalhar o arame aqui dentro. Eu acho que eles já... Opa, cluster no vestiário, hein. Cluster no vestiário. O cara é errado. Os fios já foram errados. Arame instalado. Termite no vestiário ali. Estouraram, estouraram foi o vestiário. Parede do vestiário, parede do vestiário. Nossa, sem necessidade, né. Eu não sei se eles sabem onde é que a gente tá. Sabem, o carrinho entrou aqui. Ai, caralho. Porra, eu tinha visto e fui perto. O cara me matou, mano. Acho que tá vindo daí, ó. Eu tô olhando. Se passar no vestiário, eu pego. Tá aqui. Rato, você vai ficar na... Você tá olhando na escada? Eu tô, eu tô em cima da escada. Não, eu tava na câmera. Ó, jogaram, jogaram em empida a direção da escada. Direção da escada? Eu vou pegar eles de costas. Ah, desceram, desceram aqui, ó. Desceram aqui, desceram da garagem pra trás de mim aqui, mano. Eu vou conseguir pegar eles de costas. Se eles não tiverem ouvindo barulho... Eu tô indo agachado porque eu tô com medo do barulho, só. Eu no vestiário lá, um thermite. Miei ele. Ele viu o meu buraco já. Ó o cluster aí. Cuidado. Errado, errado. O cluster aqui, ó. Viu tudo. Matei um, matei um. Matei o do vestiário, o thermite. Matei, matei o do cluster. Tem um thermite no vestiário ainda, mano. Eu matei o thermite. Eu matei o thermite do vestiário, gente. Não, 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 não. Thermite, o thermite tá vivo ainda. Ué. Nossa, eu tive certeza que era do thermite, mano. Que merda. Patife, eu tô olhando aí em cima. Tô aqui, tô aqui. Olha lá, o thermite tá lá ainda. Filha da puta. Ele tá, ó, com a mira parada, eu apareci. Não, não dá cara na porta aí. Não dá cara aí, Lodi. Ele tá mirando aí. Só aqui, a porta de dentro. Será que eu consigo marutar ele de algum lugar, Drizzy? Patife... Você pode tentar... Quer ver? Deixa eu ver onde você tá. Pula, pula essa janela. Pula aí, Patife. Pula ali, pula ali, pula ali. Sai pela porta. Sai pela porta. Vai pra tua direita. Na porta principal. E vai pra tua direita. Aí mesmo. Cai. Tanto faz só. A porta aí. Sai pra direita e entra no buraco aí, ó. Ah, devia estar agachado. Agora os caras te viram. Boa, Patife. Tô rogando cartuchos. Eles não tem thermite. Entra aqui dentro, entra aqui dentro. Pera aí, eu tô vindo para... O cara tá atrás de você, Patife. Não, deixa o Patife ficar rondando. Tá nós dois aqui dentro. Só tem um cara mesmo. Boa, Patife. Nossa, que cagada, velho. Eu te quebrei, calma. Vai aparecer aqui, ó. Tira, tira a cara, ó, Story. Deixa o Patife lá fora, mano. Passa o banho de cara, tá? Eu acho que ele tá em cima já, Patife. Ele entrou em cima. Eles não podem quebrar mesmo. Tô ouvindo um barulho aqui. Tem alguém... Fui eu, fui eu, fui eu. Não, foi não. Não, foi não. O outro cara. Caralho. Boa, loide. Vamos lá, mano. Vamos nessa porra, viados. Vamos aí, velho. Acho que dá, hein. Eu provirei andando no arame ali, ó. Todo preso dos arames. Uh, que partidão, velho. Caraca. Podia atacar, né, velho. Aê, moleque. Vamos atacar. Boa. Só que eu acho que defender é melhor do que atacar, dependendo do lugar, né? R4C, carga de demorição. Se for pra atacar lá em cima de novo. Foda, você tem que procurar arma com menos pior, mano. É, não, é um horror. E pior é que ele fica tudo separadinho pelo país. É, não, mas a arma do Teth é a melhor, velho. É, uso pra atacar, mano, Teth é pra defender a arma do Yeager. É, também. Olha lá, mas tamo indo bem, mano. Só o Rota não tá de espectador aí ainda. Até quietinho pra não zoar, hein. Achei que iria até liderar aqui, pô. Ó, é dar pra spawn de novo, hein, eu acho. Não é lá embaixo, não. Não é lá embaixo, não. É lá em cima. Só que eu chamo de Rage Borrachudo. Boa história. Capca na entradinha do mapa ali colocando bomba, hein. É. Mano, eu vou guardar esse carrinho, velho. É, tem cara marotando em cima. Tem cara marotando em cima. E não vai dar pra entrar por cima porque eles fecharam com termite. Nossa, os caras tão tudo espalhados, mano. Fica a dica aí, pra ficar ligeiro. Mano, a gente tem que entrar cada um por um canto, velho. Mas eles não fecharam aqui. Ah, tão fechando, merda. Eu tô vendo, eu tô vendo, estou lá. Acho que não fecharam tudo, não. Deixaram uma aberta, estou lá. Não, olha, eu tô esguerrinha ali, ó, o último. Puxa lá, puxa lá, puxa lá, puxa lá, puxa lá, puxa lá. Puxa lá, puxa lá. Cuidado com o cara marotado. Cuidado com a marotagem no segundo andar lá. Caralho, até pra destruir câmera com o recruta. É horrível, mano. Cuidado aí, velho. A câmera ali. Ah, reforçaram. Reforçaram. Em outros três lugares. Drone pronto pra ação. Mano, usa carrinho pra caralho, velho. A única arma que a gente tem é o carrinho. Uma coisa decente, uma coisa que funciona, essa porra aqui é o carrinho. O cara se fechou lá dentro. O cara tá lá dentro. Ó, tem um cara na sala de frente pro objetivo, no cantinho, um Jäger. Chega um filho da puta ali já. Ouviram, né? Fui eu, fui eu, fui eu. Na sala de frente pro objetivo tem um Jäger. Ó, nessa sala, estou ali, não tem ninguém. Só que logo na porta... Ah, cê deu a volta. Eu vou tentar roxar esse Jäger aqui, ó. É, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Então, lá no final, na esquerda, lá no finalzinho. Peraí que eu vou usar meu carrinho que tá lá dentro e ver pra onde ele foi. Peguei um. Ah, mano, é muito ruim jogar com ele. Só tomar no cu, velho. Não dá não, cara. Porra. Vocês são loucos. Ô, Stoney, na frente... Na frente daquela porta da sala que você quebrou, cara. Tem um cara. Ah, ele tá saindo de lá. Não tem ninguém lá dentro do objetivo. Ah, se fudeu! Matei o cara, o Jäger. Aonde, aonde, aonde? É aqui que você tá dizendo, Lutiano? É aqui? Na frente, aqui, cara. Dentro do objetivo tem um maluco. Acabei de entrar com o carrinho lá. Tem um Hulk lá dentro. Vou atacar outro carrinho lá, então. Ó, aqui dentro não tem ninguém. Pode entrar. Não. Mas lá dentro do objetivo tem. Ah, tem... Mano, tem um cara em cada sala nesse andar. Tem um cara em cada sala. Matei, matei. Matei o que tava marotando pelo prédio. O Capkan tá na sala da frente, aqui, ó. O Capkan tá aqui dentro. Me rushou. Alguém tem carrinho lá dentro? Consegue achar o cara pra explodir em cima? Eu tinha, mas o cara destruiu. Onde que ele tá, Driz? Eu acho que ele veio atrás de mim, mano. Eu fui pra garagem. Acabaram meus drones, mano. Ô, Driz, Driz. Você consegue ver onde que os caras estão dentro dessa... Ah, que ele, que ele, peguei, peguei. Pô, tá bom. Só mais um, gente. Só mais um e é o dock. Só tem o dock lá dentro. Só tem o dock, velho. Vê aonde, vê aonde. Alguém lança um carrinho lá. Vai, vai, entra pro lado. Lança o carrinho lá. Ai, caralho, Thor. Por que foi isso? Oh, Drizzi. Drizzi, Drizzi Lugero. Matei, caralho. Aê, calma. Linda, mano. Não, eu queria que vocês não sejam um carrinho. Caralho, que linda foi essa partida, hein, velho. Puta merda. Foi emocionante. Emocionante. Vai lá, galera. Ó, o clã ASNG queria se divulgar aí. Então vai lá. O clã ASNG perdeu pra 5 recrutistas. Perde pra 5 recrutistas. O clã dos caras é bom, né? Se trobarem o clã ASNG podem zoar, mano. Ah, é pro cara. É pro cara, chama lá, ó. Chamos e gerente ajudar, amigo. É nóis, um beijo. Foi bom, foi bom. Mete o like, que a gente merece. É nóis, fui.